Eu sou a Malu e hoje vou mostrar os vídeos dos meus presentes que eu fui lá no restaurante ontem com a minha madrinha e ela me deu um monte de presentes. Eu estou aqui com a produção. Oi gente, quando minha irmã falar que é produção sou eu, viu? Esse é o primeiro vídeo no canal dela, segue ela aí que ela vai mostrar várias coisas divertidas. Gente, e hoje eu vou mostrar alguns brinquedinhos que eu ganhei agora no restaurante. E só uma madrinha que deu um monte de presente. Primeiro eu ganhei essa caixinha, que veio com essa bela aqui, com a canela, né? A canela, e com esse macaquinho, com a princesa corajosa, com esse macaquinho, e veio com esse coração que ela imprimiu, que é ela mesmo. Mentira, tinha uns preciosos que vêm dela e imprimiram. Isso mesmo, então mostra aí os outros. Deixa eu botar aqui. Ah, mas que espiça. Gente, segunda é uma massinha de vereado. Uma massinha de vereado, que legal! Tem um monte, gente, só os azuis escuro que tá mole. Mas olha, gente, ela ganhou um tanto. Toda são 20 cores, tá vendo? 20 cores. E aqui eu mostro elas todas. Isso, ó, mostra elas todas. A massa de vereado é da R.R.P. E tem todas essas cores. Gente, e ainda ganhei um livro de cachorrinhos! Ela ganhou um livro de atividades, livro de atividades e adesivos. Tem mil adesivos, gente. É muito. Né, Malu? Uhum. E o que que tá escrito aqui? Cachorro rosa? Cãezinhos cor-de-rosa. Cãezinhos cor-de-rosa. Não, eu chamo de cãezinhos cor-de-rosa. E aí, gente, olha o quebra-cabeça na Nela. Gente, outra coisa da Nela, que legal, olha. Ela tem várias páginas. Mas tem o quebra-cabeça da Nela. Olha o quebra-cabeça que monta a Nela, gente. Aqui ela é a princesa. Aqui ela é uma princesa. E aqui ela é corajosa. Gente, aqui ela é a princesa corajosa. Que legal. Então, aqui, ó. Aqui mostra ela a princesa e aqui a corajosa. Né, Malu? Uhum. Ó, vocês estão vendo que o coração dela é verde. Tá vendo, ó? Se fosse ela a princesa, ia ser o coração rosa. E olha, gente, aqui também tem historinhas aqui, contando da Nela. Gente, também tem essa página. Ela é um corajosa com o cabelo dela. Ah! Que legal. Gente, eu queria muito que a Nela ali fosse o cabelo dela. É. A Tricket, gente. Não, olha a Tricket. O cabelo dela chama Spricket. Muito legal. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Olha, tem um amigo dela. O Garret. Garret. Aqui. Aqui é o... O Garret. Aí. Ah. Ah. Spricket. 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 Isso. Essa é a Nela. Uhum. Esse é o cavalo dele que chama... É, peraí. Então, gente. Eu vi aqui, mas não tinha o nome dele. Não tinha, gente. Não tinha. Ele é o... Ele chama Cavalo. É. Ele é o Cavalo. Ele é o Cavalo. É ela que tem nome. É. Tricket, né? Tricket. Esse é o Tricket Nela Garret. E aí? O que mais que tem? Nada. Ah, gente. Outra coisa. Aqui é um quebra-cabeça também, viu? Se não dá pra ver, ó. É quebra-cabeça. Vem ela inteiro, sem o outro cabelo de cabeça. É mesmo. Ó. E aqui tem a capa do livro, né? O que mais você ganhou, maluco? Ela ganhou esse livro que eu nunca tinha. E o nome dele chama? Meu malvado favorito. Marca. Marca, peraí. Marca. Minions. Minions. Gente, é de pintar também. É de pintar. Olha que legal. E os seus livros todos. Hoje, gente, eu ganhei um livro quase igual. O nome da Peppa, mas só que tem um pobrezinho com ele. Gente, olha que lindo. Livro pra colorir. No caso, pintar, né, gente? Que também pinta. Olha. Peppa e seus amigos em Descobrindo as Profissões. Então, isso vai mostrar todas as profissões, gente. Eu tô balançando no celular mesmo, tá, gente? Ó, isso mostra todas as profissões. O primeiro desenho que minha prima fez... Amiga. Amiga. Ficou muito lindo, né, gente? Ficou muito lindo. A gente tem outro aqui que eu não pintou. E tem outro aqui que eu não pintei ainda. Que vai pintar. E isso também ensina várias coisas, né? Uhum. Tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Então. Gente, escreve seu like. E acompanha meu vídeo e todos os vídeos que eu fazei. E, gente, eu tô fazendo isso porque eu quero. E minha irmã que tá... Gente, eu sou a produção. Ela falou da minha irmã. Tô aparecendo aqui. E, ó. Outra coisa. Eu também tenho o meu canal. O meu Eiza1010. E, olha, gente. Pode ir lá no YouTube que vai aparecer. Eu tenho vários vídeos aí já. E espero que vocês tenham gostado. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Um beijinho no seu coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau.